Bom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Eurotrack Simulator 2. Bom, muito obrigado a todos vocês pelo vosso fantástico apoio desse lado com esta magnífica série que já passou dos 70 episódios. Já estamos com mais de 70 episódios aqui no canal desta fantástica série. Muito obrigado a todos vocês pelo vosso apoio. Aproveita, deixa também já o like para continuares a ver mais episódios desta série e se ainda não és inscrito, inscreve-te aí embaixo. É rápido e assim não perdes nenhum vídeo aqui no canal. Bom, hoje, como vocês estão a ver na tela, vamos de Pescara, onde ficámos no último episódio. Vamos até Nápoles. Bom, vamos então arrancar. Como eu já não digo há muito tempo, mete o cinto porque isto pode correr mal. Isto pode correr mal. Bora! Bom, temos 5 horas e tal. Ah, mas eu tenho que buscar a carga há 2 horas. Deixa-me lá, mas é ver isto. Ah, eu tenho que buscar a carga aqui. Bora. Vamos, vamos. Ah. Bom, eu ainda não consegui trocar a... Ainda não consegui trocar a... A DAF. As minhas empregadas ainda andam... Andam com o meu caminhão. Mas assim que tiver a oportunidade, eu vou trocar. Ah, meu. A sério? As um condutor do caraças. Estás, estás. Deixa lá ver o que é que estás para aqui a fazer. Eia, com caraças, pá. Bom, tu assim não vais conseguir virar o caminhão. Ah, tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim para virar. E mesmo assim... E mesmo assim... Ai, ai. Ah, pá. Tu estás um azelha do caraças. Estás, estás. Bom, deixa lá ver agora. Agora já deve dar. Ah, é só para tiras daqui o caminhão. Só para tiras daqui o caminhão é um stress do caraças. Bom, deixa lá mudar outra vez a câmera. Já está. Orra! Bora, 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 bora. A gente daqui já passou no último episódio. Mas ali põe para aquele lado. Já vai ser a... Aliás, para além. Para além para aquele lado. Já vai ser a estrada nova. Para, bora, bora, bora. Anda, meu. Na rotunda, sai na terceira saída. Ah, Renault do caraças. Araças. Ah, olha o gajo da pá tinta. Olha o gajo da pá tinta. Olha o gajo da pá tinta. Armado em caramelo. Araças, pá. A pá tinta, quem não sabe, é uma empresa portuguesa. Por acaso, era um caminhão que eu gostava de ter um rebote. Era da pá tinta. Bom, vamos lá ver se isto vai dar, não é? Mas ver se vai dar o tempo para descansar. Porque eu não estava a contar ter que ir uma hora e tal. De caminho, não é? Mas dá. Acho que sim que dá. Hora e meia, mais três horas e meia, dá. Vai ter que dar, não é? Vai ter que dar. Vai ter que dar. Olha, mais cinquenta de experiência por condução livre. Ok. Bom, esta zona aqui da Itália, aqui não tem assim muita coisa que ver, não é? Pia zero aí com o jacuco, com o cruce-control ligado, não é? Tens o cruce-control não sei para quê. Bora, 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 bora. Eu queria lutar para sair as caixas da pá tinta, mas está complicado. Aqui é tudo estrada nacional. Olha, temos aqui um ribeirozito. Ali temos uma ponte. Ah, pá. Não sei se está aberta, se está fechada. Ah, está fechada. Claro. Epá, o Lamborghini. Esta malta vive bem aqui. Bora, 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 bora. Ah, pá, estou tramado com este gajo da pá tinta, meu. Estou tramado com este gajo da pá tinta. Ah, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. É, às vezes, vê que vou ter que tramar com este gajo até lá não sei onde. Ah, de certeza. Era fixe, era que eu me cruzasse com uma das minhas condutoras Isso é que era interessante Eu acho que essa cena ao jogo Devia dar para eu poder cruzar com as minhas condutoras Se calhar até dá, vá, não sei, se calhar até dá Vire à esquerda Ai, ai, eu viro Bora, 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 bora É tudo estrada nacional Tudo estrada nacional, olha aí Deixa lá mudar aqui a câmera para a 4 Não sei se vai ter assim alguma coisa a ver Mas pronto Olha, para ali íamos para Bari Bom, entretanto, vais a encher-se de velocidade outra vez Como não podia deixar de ser, não é? Ah, meu, mas esta câmera Esta câmera trava muito Esta câmera trava muito Bora, bora, bora Vamos lá buscar a carga Vire à esquerda Eu viro Olha aí Hã? A profissional Bom, eu acabei por não desativar ainda a câmera zero Mas vou ter, se calhar, vou ter mesmo que a desativar É aqui, é aqui, cara Se faz um acelerado É aqui Então o GPS está-me a mandar entrar ali à frente Ah, aqui à frente Aqui à frente Fizemos uma boa viagem Bom, devemos buscar paletes ou uma cena qualquer Deixa lá ver É Apai, neste cerradura Ok Não é assim uma carga, assim, muito fixe, vês? Ah, espera aí Que eu já te digo como é que é Espera aí Que eu já te digo como é que é Queres ver como é que eu vou estacionar? Ah Ai, ai Ai, ai Vou dar a volta aqui a esta cena E depois é só entrar de frente Ah, pois é Um gajo tem que ser esperto Um gajo tem que ser esperto Olha aqui uma carga De tábuas ou paletes Ou o que é já pronto a sair Então pá, não se trabalha Ó Eu vou dizer ao teu patrão Que estás aí sentado ao telemóvel Vês que estás a trabalhar Vovô Ah, olha aí Opá Isto também se não fosse à primeira assim Era aças, pá Carrega lá isso Anda Bora Ah, mas eu vou perder tempo Eu perdi tempo aqui a carregar Não me lembrei do tempo de carregar Bom, mas faltam 3 horas e 40 E o descanso É daqui por 3 horas e 49 Estamos bem Bora, 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 bora Vamos dar gajo Vamos dar gajo Vai ser mesmo no limite, malta Mesmo no limite Bom, esta estrada acho que não vem ninguém Bora Tem uma estrada rural Bom, malta Eu vou dar gajo até lá à frente Depois já volto com vocês Porque esta parte aqui já fizemos, não é? Já fizemos Bom, estamos até a chegar aqui ao cruzamento Onde nós passamos já Agora para aqui já É tudo estrada nova Tudo estrada nova Ah Bom, vamos lá então ver isto aqui Deixa lá ver Tem que marcar isto nos 75 Se calhar Porra, tem que andar devagar para caraças aqui Tem que andar devagar para caraças Ui, como é que é 40, meu? Bom, 40, está feito Pá, eu queria tentar mostrar aqui um pouco a vista Mas não sei se vai dar Tem muita curva Ah, também não sei para que é que era 40 ali Pá, tão devagar Orra Santa Catarina Olha, controle de velocidade Reduz, reduz, reduz Deixa lá ver se isto não vai dar lag aqui Bom, está aqui uma curva à frente Ai, ai Ai, ai Esta curva aqui à frente Ui, ia-se subir Queres ver? Que eu vou ficar com a DAF aqui Ah, não, 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 não Esquece, esquece, esquece Estrava muito Bora, bora, bora DAF Bora Bom, para aqui é só empresas De madeira É só empresas de madeiras Ó, pá, não vejo que é para eu Que é para eu subir, meu? Orra A cena começou logo a apitar Ah, meu, este Fiat, pá Esta porcaria deste Fiat Bora, pá Mexe-te Mexe-te Mexe-se a rodas Hã, estamos a entrar na zona de Lásio Será? Pelo menos parece Não, a Lásio não A Lásio é em Roma, pá Então a Lásio é de Roma Não é para aqui É mais para Norte Prepara-se para virar à esquerda Bora, vamos virar então à esquerda Bora, 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 bora Que eles deixaram-me passar Ó, mas esta parte aqui está bem feita Estou a gostar aqui desta parte Esta parte está bem feita Não tem, assim, casas Não tem monumentos Não tem nada Mas o tema De detalhe De vegetação E das pedras Está Está bem feito Está bem feito Ah, não sei se está para passarmos ali Em cassino Em cassino Deixa lá ver Ó, pode ser que haja uma viagem Nápulos, Nápulos Para a gente completar Não sei Logo se vê Aqui esta coisa Este cassino Se calhar tenho que ir lá Para isto ficar descoberto Não é? De certeza De certeza absoluta É Não, eu vou sair já na primeira saída Só para vir descobrir aqui esta cena Ah, espera aí que eu já te digo Agora quem vai encontrar uma nova rota sou eu Queres ver? Ó, ó, ó Olha aqui Isto foi só para vir aqui descobrir esta cena Meu, mais nada É mais uma cidade Não é? Que fica descoberta Eu acho que esta pertence ao Ao Promotes Eu acho que esta pequena cidade Pertence ao Promotes Agora Bom, será que vou apanhar a autoestrada agora? É isso? Bom, que horas são? Ó, pá O gajo já está a ficar com sono, meu Ó, ó Vê lá, satinas Pá Ainda falta muito tempo para ir dormir Uma hora e meia Uma hora e meia Ah, pá Tinha que ser Mas para que é que este gajo Eu acho que este gajo travou, meu Este gajo Este caramelo do caraça Estravou Ah, pá Na rotunda Saia na segunda saída FCA Bora É, acho que vamos apanhar agora a autoestrada Vamos apanhar agora a autoestrada Olha, aquele tem a antena parabólica Na varanda Vai lá, mas é se não bates outra vez Porque Já chegou Bom, bora Não vem ninguém Bora, bora, bora Roma, Nápoles Ah, mas eu vou para Nápoles Pá Não vou para Roma Ah, vamos para esta que é automática Bora, bora, bora Agora Temos que manter Aqui À esquerda Isso Bem Ih, este sol agora Aqui a bater Caraças, pá Este sol agora Aqui a bater É que não dá com nada Ei, que cena do caraças Aquela Aquela igreja Ou que era aquilo Para quase parecer um foguete Ah, meu Sério Olha aos gajos Olha aos gajos Ai, ai, ai Bom, não comeste Não comeste por causa do excesso de velocidade Comeste por causa das luzes E não tarda Vais começar a comer por causa do descanso Não é? Não tarda Vais começar a comer por causa do descanso Bom, mas ainda faltam 50 minutos Falta quase uma hora Bom, vou ter que dar mais um bocado de gás Vou ter que dar mais um bocado de gás Que é para conseguir ganhar tempo, não é? Continua à direita E depois saia na saída à direita Eu saio Também não posso ir em frente Saia na saída à direita Não posso ir em frente Bom, deixa lá vir para aqui Para a faixa do meio Isso Bem Ó pá, eu sei que estou a ficar cansado Mas o gajo vai ter que aguentar O gajo vai ter que aguentar Para, para, para Ah, também já estou a chegar Já estou a chegar Já estou a chegar Ah, multa por acidente Como assim? Ah, mas esta gente está parva Eu bati aonde? Ah pá, porra Este jogo também Ah pá Ai, que lixar, meu Eu não bati nada Eu não bati nada Oh, já são três multas hoje Malta, este assim não dá, meu Três multas Oh, e agora paraste o caminhão Bora, meu Da lá, meu Mexe lá isso Oh, eu sei que estou a ficar cansado Meu Também já estás a chegar Pá, deixa de ser otário Bora Bora, bora Bom, telepasse Bora, vamos passar aqui Na cena mais rápida Anda 22 paus Vá lá Mesmo assim Mesmo assim não é muito caro Olha, vai ali um caminhão da Pepsi Na rotunda Saia na segunda saída Eu ainda estou para saber o que é que eu bati lá atrás, meu Eu ainda estou para saber o que é que eu terei batido lá atrás Para pagar 400 paus de multa de acidente Eu não me dei de ter batido em nada, meu Saia agora Oh pá, estou a ficar cansado Eu sei, meu Espero um bocadinho, meu Olha aí É já ali à frente É já ali à frente Nápoles encontrada Ah, meu Mais 160 paus, meu Prepare-se para virar à esquerda Ai, ai Bom, aqui temos um concessionário da Volvo Vire à esquerda Ah, meu A sério A sério Ó parvalhal da treta Não me viste a fazer o pisca Finalmente chegamos Porra, rapaz Já estão usando normais do caraças Anormal Caraças, pá Anormal do caraças, meu Esta malta não veio a fazer os piscas, pá Será possível? Ah, ah não Ah, estava a ver Que estava mal, meu Estava a ver que estava mal Tinha que ir ao contrário Bom, desliga Descarrega Descarrega lá isso Ah Rapaz, estes NPCs, meu Tiram-me do sério, meu Orra Bom Deixa lá ver se ainda temos aqui Alguma coisa aqui dentro de Nápoles É, bom Malta, ainda temos um pouco de tempo Vamos então até Até Cagliari Porque assim também passamos ali no centro de Nápoles Entretanto Depois o gás dorme e tal Também assim Dá mais tempo para as minhas condutoras Poderem fazer Mais dinheiro, não é? Bora E por acaso Vamos arrancar daqui do sítio Onde a gente está Vamos arrancar aqui do sítio Onde a gente está É tempo de nos fazermos à estrada Provavelmente Eu vou ter que pagar mais uma multa ou duas Por não respeitar o Por não respeitar o descanso, não é? Certeza Mas pronto Bom, estou acabado de estacionar Acho que isto vai correr bem Vamos ver Acho que vai correr bem Já está Já está Mais uma multa Por não respeitar o descanso Quanto tempo é que eu tenho para entregar isto? Ah, tenho 4 horas do tempo real Ok, pronto Não há stress Vou ter que ir dormir Deixa lá ver Só que aqui nem há sítio para um gás dormir Agora sobe para dormir só ali Tudo preparado Podemos partir Bora, 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 bora Vamos dar gás Vamos dar gás Bom, estamos a passar aqui junto ao ECA Já vou dormir ali à frente Oh pá, se estes gás acelerarem é que era bom Se estes gás acelerassem Bora pá Na rotunda Saia na segunda saída Oh sã Ah, carrinha da Rapzol Onde é lá com essa porcaria? Ai, ai Mais 160 paus Mas era escusado Isto, era escusado Eu é que quero andar a passear por Nápoles Eu é que quero andar a passear por Nápoles Bora, 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 bora Ah, meu A sério, meu Este gás Se este gás trava de repente É mais uma cacetada, meu Prepare-se para virar à direita Vire à direita Ah pá, se é a 50 Andar a 50, meu Não mandes a 40 Oh pá, normal do caraças Bom, deixa lá ver onde é que é o descanso É aqui Ah, é no hotel Ah, vou dormir no hotel Bora Para virar-se para virar à esquerda A recalcular Faça inversão de marcha Ah pá, cala-te um bocadinho Ah Olha a Eva 11 mil e tal euros Esta é a parte melhor do dia que eu gosto É quando eu vejo os meus motoristas A ganharem dinheiro Correiro, meu A Betty A Betty Cinco mil e tal Correiro, meu Correiro Ah, aqui já deve ser o centro Ah, agora vem aqui esta Alfa Romeo Bora, bora, bora Ah, meu Vire à esquerda Ah pá, então Pronto, deixes-me passar Ok, obrigado Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Quer dizer, então aqui em Nápoles não tem assim muita coisa para ver, não é? Ah não, o centro é para aqui Ok, deixa lá ver os pontos Ah, nós vamos lá passar Ok, está-se bem Bom, bora Vamos lá ver se eu consigo aqui andar um pouco com esta câmera Para vocês verem aqui a vista de Nápoles Que também era para isso Eu acho que já estás aí mal Ah, era por além, mas pronto Mas pronto Por aqui também dá Por aqui também dá Por aqui é capaz de ser um pouco mais longe o caminho, mas pronto Saia agora Mas vai dar ao centro na mesma Vai dar ao centro de Nápoles igual Bom, deixa lá Câmera 4 E a expor era combustível E a expor era combustível, mas pronto Eu ponho em off Para não estar a perder muito tempo Para não estar a perder muito tempo Aqui é a cidade de Nápoles Faz-me lembrar A cidade de Coimbra Esta parte, além daquele morro Quase que parece a cidade de Coimbra Não parece mal Olhem aí Ah, esta parte aqui é gira Esta parte aqui é gira Deixa lá aqui mostrar Parar aqui só para vocês verem assim a vista Olhem Não está mal Não está mal a vista Ah, e se calhar também podias ter ido ali por baixo Ah, não sei se dava Não sei se dava Olhem o barco Ali já está pronto a ir embora Claro, claro Claro Tu com esta câmara Tu com esta câmara és um perigo do caraças Essa és Com esta câmara és um perigo do caraças Bom, deixa-me aqui Ó Zé, espera aí um bocadinho Deixa-me tirar uma foto Se bem que está aqui o posto à frente Eu não quero o posto à frente Espere um bocadinho Deixa de ser otário Ai, problemas no motor A sério Araças Toda esta porcaria Só tem 12% de dano Bom, eu queria que ele descobrisse aquela agência de recrutamento Ah, já está Bora Vamos virar então agora à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Ah, está fixe a cidade de Nápoles Está fixe Bom, eu não parei no stop Mas também não há trânsito Vire à esquerda Bora, 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 bora Ah, mas aqui também é fixe Bom, bora, 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 bora Vamos meter no barco E já vai passar mais lata de tempo Já vai, os meus motoristas já vão ganhar mais dinheirinho Acho eu, não é? Acho eu Acho eu Bom, vamos encontrar uma nova rota Está um bocado para o cheio, meus Está um bocado para o cheio Bom, deixa lá ver Vamos para Cagliari Exatamente Ah, só que agora está de noite, não é? Agora está de noite Mas pronto, não interessa Mas também agora para entregar vai ser rápido Vai ser rápido Prepara-se para virar à esquerda Bora, 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 bora Vire Ah, meu, sério? Semáforos? Bora, 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 bora Está lá a ver se falta muito Ah, ainda falta um bocadinho Ainda falta um bocadinho Bom, deixa eu tirar daqui o mapa Bora Bom, aqui deste lado Do lado direito Já deve ser Cagliari, não é? Normalmente Ih, está cheio de lixo aqui no chão Ah, meu, tinha ali um ponto Tinha ali um ponto Ah, é uma agência de recrutamento É uma agência de recrutamento Ah pá, bora, 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 bora Eu não estou para estar à espera, meu Vai-te lá deixar Não tem mais que fazer Calcular Ui, ui, só que esta porcaria Quanto possível Faça a inversão de marcha Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Bom, vamos encontrar uma nova rota Aqui até tem alguma cena para ver Ah, meu Vire à esquerda Bora, bora, bora Isso Bora, bora Dá-lhe as aguardas Agora que está a ver Siga em frente Bom, então Tanto em off Eu não posso esquecer de pôr combustível Porque isto já está a acabar o combustível O combustível está a acabar É, em off Tenho que vir Tenho que vir com a minha oficina Tenho que pôr combustível Tenho aqui a oficina ao lado Calha bem Eu já vou com o pisca ligado Já vou com o pisca ligado Bom Bora, vamos lá Arrumar isto e está feito Está Está feito Bora Deu mais um dinheirinho Mais uma experiência Ok Estamos quase no nível 28 Malta, este até foi mais um episódio De Eurotrack Simulator 2 Espero que vocês tenham gostado Esmagam aí embaixo o botão do like Subscrevam se não são subscritos Fiquem bem Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui